Música Após sete meses de ser destaque nacional no jornal Repórter Record Investigação sobre dependentes químicos no Piauí, o portal Pedrosa News procurou saber como está o jovem paulistanense Matheus. Música Olá internautas, seguidores do portal Pedrosa News. Hoje nós estamos aqui na casa da dona Arcelina. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui com vocês compartilhando tudo isso que vem acontecendo, não só na minha casa, como em várias casas, como em paulistana, tudo, né? Então eu acho que eu me sinto elogiada em hoje eu ter o meu filho, não digo totalmente recuperado, porque o período é curto, mas ao menos em ambas as partes tem uma pessoa melhor, mais educado, certo? Ele hoje está em paulistana, ele teve na casa Nova Vida em São Raimundo Nonato, mas como se diz, esse pessoal arruma desculpa para tudo para sair do tratamento, né? Isso faz parte deles mesmos. Aí veio para cá, o juiz mandou ele para São João do Piauí, para uma casa lá, só passou um mês, voltou. E eu recebi na minha casa, que eu sou mãe, né? Tenho que receber, porque se eu não receber vai para a rua, é pior a situação. E hoje assim, a pessoa que ele está no CAPS, né? Por promotoria, enviou para o CAPS, ele está indo para o CAPS na semana, passa o dia por lá, a noite vem, dá uma volta aí, chega, vai dormir, não está me perturbando. Então, eu acho assim, não vou dizer que ele está bom, porque esses pessoal são surpresa, né? Para a gente, são caixinha de surpresa. Mas, por momento, dá para se levar, viu? Com menos preocupações. Dona Celina, apesar de tudo que aconteceu com a senhora, a senhora confia no Matheus, a senhora fica tranquila, dorme tranquila. Ele mora comigo, dorme comigo. Confiar é uma palavra que não está no vocabulário desse pessoal, tá entendendo? Porque são coisas que a gente vê toda hora, você abre a internet, é o que você está vendo, né? Mas é coisa a história, é... A gente entrega a Deus e deixa na mão deles, né? Que é a única coisa que eu faço, é rezar e entregar a Deus. Na Celina, como é conviver com o Matheus hoje? Hoje, está melhor. Ao menos, está mais obediente. Você fala, ele não grita mais. Hoje, eu já falo, ele fica calado. Porque eu não tinha essa oportunidade. Antes, eu não tinha. Mas hoje, eu já tenho, né? Mas eu tenho medo que o Paulistana é... Como é que se diz? É uma escola para as pessoas se desonearem por aí, né? Então, o meu medo é esse. Eu estou só esperando ele terminar aí, porque ele está sobre justiça, né? Ainda. Da comarca aqui. E... Quando terminar tudo isso, eu quero tirar o Matheus do Paulistana. A senhora tem medo dele desandar aqui em Paulistana? Tenho. Por que, dona Celina? Os amigos. Por causa das amizades. As amizades. A senhora guarda alguma mágoa do Matheus? Não. Guardo, não. Eu não tenho mágoa do Matheus. Perdoa. Perdoa. Ele já tentou matar a senhora? Várias vezes. Mesmo assim, a senhora, como mãe, perdoa? Perdoa. Ama. Ama. Cuida. Cuido. O que a senhora espera, dona Celina? Do Matheus daqui pra frente? Pedrosa, é uma coisa que eu lhe digo que eu não sei. Eu não tenho dimensão do que esperar do Matheus. O que eu quero e peço a Deus todos os dias é que ele mude. Agora eu dizer, o Matheus vai ser isso, o Matheus vai mudar pra aquilo? Porque, afinal de contas, ninguém muda ninguém, né? A gente modifica um pouco. Quem muda é a própria pessoa quando quer mudar. A senhora acredita que ele vai mudar? Até agora ele mudou um pouco, mas eu não confio. Pra falar a verdade, eu não confio muito. Eu não confio. Porque são coisas que, no dia a dia, você vai vendo, né? Então, são coisas, como se diz, a droga hoje. Você tá aqui, você usa ela. Você tá de boa. Aí você sai. Quando você volta, é como se diz a história. Você sabe com quem deita, mas não sabe com quem levanta. Então, não sei decifrar o amanhã do Matheus. Eu espero que ele caia em si. Pense, veja como é a situação e mude. Mude pra o bem dele mesmo. Não é pra mim, não. Pra ele mesmo. Que é o melhor pra ele. Então, a senhora acredita que ele vai melhorar? Que ele já melhorou? Já. Melhorar, ele já melhorou um pouco. Não totalmente ainda, porque eu não tenho essa confiança. Ele não me deu essa oportunidade de ganhar essa confiança dele, né? Que só o tempo é quem vai dizer. Não é hoje que eu vou dizer que o Matheus mudou, que o Matheus tá isso. Não. Forma alguma. Porque isso quem vai dizer é ele e o tempo. Então, eu fico nessa. Como diz a história, o pobre não vive de esperança. É esperar o dia de amanhã ser melhor. A mãe de amanhã ele amanhece melhor. Ele amanhece com outra cabeça. Que não é falta de quando vai deitar, de quando vai levantar, que vai sair, que eu chamo, converso com ele e tudo. Mas aí, chega bem que na esquina tem alguém. Né? E não é assim, rapaz. É assim. Amizade a cometer erros, eu não vou totalmente afirmar que tem, porque ele já é um menino de 22 anos. Ele já sabe o que é açúcar, o que é o sal. Então, ele vai se ele quer. Então, se o amigo chama e ele vai, ele tá consciente pra onde ele tá indo. Né? Então, de ter amigo que faz convite, tem. Como ter amigo que faz convite pra ir pra uma festa, qualquer negócio que toda você quiser. Então, eu digo isso. Ter amigo tem. Agora, dizer que acontece porque ele quer, porque ele quer. Ele é uma pessoa que ele é sã mentalmente. Ele sabe das coisas. Ele tem conhecimento. Ele já sofreu. Certo? Não foi ser eu que sofri, não. Ele também sofreu. Então, se ele for, ele vai consciente do que pode acontecer com ele amanhã. A senhora acha que corre o risco do Matheus voltar novamente ao presídio? Porra. Eu não quero isso, não. A coisa que eu mais... Eu sempre digo, eu não quero mais ver Matheus no presídio. Mas corre o risco porque ele é mais ou menos assim. Aí fica difícil. Aí o medo que eu tenho é esse, né? Não quero que isso aconteça mais. Eu quero que ele continue como ele tá indo, que ele vai melhorar, que ele progrida mais, que ele cresça maturamente, né? Que ele amadureça a mente dele. E veja tudo isso aí, né? A única coisa que o presídio ajuda é tirar uma pessoa da sociedade que tá prejudicando, né? Mas lá dentro, pelo que eu vi, pelo que eu conheço, ele não... Eu acho que presídio é o pior lugar da face da terra. Eu tenho um pânico, eu tenho um pânico de presídio. A senhora, como mãe de um dependente químico, o que a senhora tem a dizer para as demais mães que estão vivenciando essa mesma situação triste, lamentável? Rapaz, o que eu tenho a dizer para essas mães que nunca confronte com o usuário. Nunca. Nunca confronte com o usuário. Porque o usuário, ele é capaz de tudo. E observar em tudo. Dormir pouco. E observar tudo. Porque eles são capazes de tudo. O usuário é capaz de tudo. Eles são capazes de tudo. E as mães, eles têm que ter muita fé em Deus. Como eu digo, gente, é terço na mão e joelho no chão. É a busca. A quantos anos os matos começam a usar? Aos 13 anos. Aproximadamente. É. É. 13 anos que eu venho trabalhando com o Matheus. É, que eu venho com o Matheus na cabeça para um canto, para outro. Acho que Paulo Estana tudo sabe. Bota no lugar, bota em outro, bota em outro. Por último, está aqui. Eu espero que ele termine o período dele com a justiça, né? Que depois disso, ele tome a pó de bater asa. A minha preocupação é só terminar esse período da justiça. Aliás, me preocupo com ele. Mas, por enquanto, é esse período da justiça. Para não ter mais complicação com a justiça. Porque quem não quer mais estar em pó de justiça sou eu. Como tem sido esses últimos 10 anos para a escola? Não vivi. Eu não vivi a minha vida. Eu vivi a vida do Matheus. Eu não vivi a minha vida. Até hoje. até hoje. Rapaz, eu gostaria que a história fosse diferente. Que ele estivesse na minha casa, tranquilo e calmo, sem a gente ter um passado desse, né? Hoje, eu quero mais ele aqui do que ele numa cadeia. porque ele estando aqui, ele está, apesar de tudo, ele estando aqui, eu estou vendo, ele está comendo, ele está dormindo, ele está indo fazer o tratamento dele lá, ele está vindo para casa, está entendendo? mas também não sei se isso vai durar muito tempo, não, porque a cabeça desse povo, ele é zoa. Mas ele está aqui na minha casa pelo fato de estar sobre justiça e eu quero que passe esse período da justiça, ele pode bater a asa, ele pode ir para onde ele quiser, o mundo é dele. Qual o período da justiça que você está falando? Eu acho que no final do ano termina, eu estou até com o papel no celular, não mandei nem imprimir ainda, né? Mandaram para mim. Você está aqui só temporariamente? Vai voltar para o presídio? Não. Terminou ali, cumpriu o período dele aqui no órgão, no CAPES, ele está livre da justiça. Se não aprontar, né? Ele está fazendo tratamento? Está fazendo tratamento. Está tendo acompanhamento dos profissionais do município. Eu estive lá também há semanas, você sabe que a mãe tem que acompanhar também, né? E vou a próxima semana e peço a Deus que passe esse período sem a gente ter problema. Porque sempre, não vou dizer a você que você, se não estiver em casa às oito da noite, você fica tranquilo, não. Agora, o pior das coisas de Mateus, além da droga, é a bebida. Está não. Então, Mateus não bebendo, ele é uma pessoa completamente diferente. se ele beber, ele bota paulustano aos avessos. Ele não me dá paz, a mim, nem a ninguém, aquele negócio todo. Agora, se ele não beber, dá para você levar. não vou discutir com ele de forma alguma, que eu não discuto com essas pessoas de forma alguma. Quer me ouvir? Não quer me ouvir? Não, então pronto. Pode sair. porque não adianta você discutir com uma pessoa que não quer te ouvir. Porque a vida inteira ele nunca quis me ouvir, Hoje, ele já senta um pouco, está aqui, Mateus, e aí, como é que está? Como é que está lá o cara? Não, mãe, está bem, estou de boa. tá bom, beleza, né? Mas, assim, dizer para você que você tem uma vida tranquila a respeito disso, eu acho que nem eu, nem mãe nenhuma. E é o que eu digo para as mães, vigie seus filhos. Vigie. As companhias, as noitadas, as sarras, né? Aquele negócio todo que você aprecia, você vê, eu morro de pena quando eu vejo que ela é jovem, principalmente as mulheres, tudo de 10, 12, 15 anos, 13 anos, são as crianças tudo aí se drogando, aí. E tem mais essas, eles não tem mais pudor de estar usando a droga, não, eles usam abertamente, também aí. Porque antigamente, debandada. Agora o meu aqui em casa é o seguinte, ele tem a protetiva, como eu fui na defessora, mandei o áudio para ela, ela mandou me chamar, eu fui lá e disse para ela, eu recebi na minha casa. Porque se eu não recebesse, ele ia lá para os amigos dele. É melhor estar na casa do senhor do que ele. É. Se ele fosse para lá, no outro dia, de madrugada, ele estaria aqui quebrando minha porta. Bêbado e drogado. Então, ele dentro da minha casa, eu ia ver se eu tinha um controle. A senhora agiu da forma correta. É. Acolhi. Acolhi, está dentro de casa, está dormindo, entendeu? Esse negócio todo. Mas, eu, nós somos duas pessoas, assim, que nós não temos muito diálogo. porque quando você chama para conversar, ele escuta um pouco. Agora ele já escuta, né? Mas, quando você bate naquela tecla, é meio que dá uma porrada em cima da unha dele. Agora, como eu disse, dentro da minha casa, não sobe um amigo seu. Dentro da minha casa, você não fuma um cigarro de maconha. Você está aqui, é meu filho, mas está de favor. Você tem 22 anos. Aguentei até agora. E aguento. Se você ficar como está. Agora, trazer amiguinho para vir, aquele negócio todo. Se eu chegar bem na porta do serviço, se tiver, pode descer. Pode descer, junto com ele. Desce junto com ele. Eu não aceito. Eu não aceito. Já disse para ele, eu já, eu já tive muito jogo de cintura, naquela época, para me livrar, de muitas coisas, porque ele bêbado, aquele negócio todo, porque o risco era maior. mas hoje eu digo para você. Eu tenho minhas precauções sobre o Matheus. Agora, medo dele, eu não tenho mais. Isso aí eu disse para ele, eu não tenho mais medo de você.